Eu não preciso de você Já revirei a minha vida pelo avesso Juro por Deus não encontrei você mais não Gata na mesa, bom jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tudo que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorri pra mim não chorar Você foi longe, me machucando provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velame e a macambira Quem é você pra derramar meu musa? Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mexa o asvaldo na madeira Por sua arte criou muito mais de dez Eu me criei, matando a fome com tareco e mariola Fazendo o verso, dedilhado na viola Por entre os becos do meu velho vassoural Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já regrei a minha vida pelo avesso Juro por Deus não encontrei você mais não Gata na mesa, bom jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tudo que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorri e pra mim não chorar Você foi longe, me machucando provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velame, a macambira Quem é você pra derramar meu musa? Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mexa o asfalto na madeira Por sua arte criou muito mais de dez Eu me criei, matando a fome com tareco e mariola Fazendo o verso, dedilhado na viola Por entre os becos do meu velho vassoural Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mexa o asfalto na madeira Por sua arte criou muito mais de dez Eu me criei, matando a fome com tareco e mariola Fazendo o verso, dedilhado na viola Por entre os becos do meu velho vassoural Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Mania que dá e passa, feito brincadeira O amor deixa marcas que não dá pra pagar Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito aonde ir, o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Mania que dá e passa, feito brincadeira O amor deixa marcas que não dá pra pagar Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito aonde ir, o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Só pra te ver, já andei Eu vou consumir Amo você, amor Dá pra ver que meu olhar Eu acho em você, amor Saudade de mim Não sou profeta nem tão profissionário Mas o diário Mas o diário desse mundo tá na cara A humanidade A humanidade A humanidade fecha os olhos pra não ver Sou filho do meu filho do dono Não sou profeta nem tão profissionário Mas o diário do meu filho do dono Mas o diário desse mundo tá na cara Um viajante na boleia do destino Sou mais um fio da tesoura e da navalha Levando a vida, tiro o verso da cartola Chora a viola nesse mundo sem amor Desigualdade rima com hipocrisia Não tem verso nem poesia Que console um cantador A natureza na fumaça se mistura Morre a criatura e o planeta sente a dor O desespero no olhar de uma criança A humanidade fecha os olhos pra não ver Televisão de fantasia e violência Aumenta o crime e cresce a fome do poder Boi com sede bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Boi com sede bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Boi com sede bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Boi com sede bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Você hoje faz questão de dizer que já me esqueceu Fala pra todo mundo que seu maior ego fui eu Na verdade eu nem sei o que fiz pra você me deixar Me desculpe chorar Me desculpe chorar mas é que sinto tanta saudade Do seu corpo sobre a nossa cama juntinho ao meu Das carícias dos beijos e abraços que você me deu Você pode até não mais voltar mas procure entender Que ninguém vai te amar como eu Isso você vai te amar como eu As palavras que saem de mim vem do meu coração São palavras sensatas, sinceras, não tem uma em vão É uma pena você me escutar e não me entender E ninguém vai te amar como eu Isso você vai me ver Se amanhã você vier me procurar E não me achar é porque já te esqueci Não vá pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei pra você voltar pra mim Me tome chão! Você hoje faz questão de dizer que já me esqueceu Só conversa Fala pra todo mundo que seu maior erro fui eu Na verdade eu nem sei o que fiz pra você me deixar Me desculpa, chora, mas é que sinto tanta saudade Do seu corpo sobre a nossa cama juntinho ao meu Das carícias dos beijos e abraços que você me deu Você pode até não mais voltar mas procure entender Que ninguém vai te amar como eu Isso você vai me ver As palavras que saem de mim vem do meu coração São palavras sensatas, sinceras, não tem uma em vão É uma pena você escutar e não compreender Se amanhã você vier me procurar E não me achar é porque já te esqueci Não vá pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei pra você voltar pra mim Obrigado, obrigado! Se amanhã você vier me procurar Se amanhã você vier me procurar E não me achar é porque já te esqueci Não vá pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei pra você voltar pra mim Obrigado, obrigado, viva Flávio José! Na minha casa tá sobrando espaço Guardei de mim um pedaço e reservei só pra você Na minha casa tá sobrando rede Sobra torno na parede, amor pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora A gente ria, a gente chora, a gente se diverte Nesse flerte você botando as unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ria, a gente chora, a gente se diverte Nesse flerte você botando as unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de mala e coia, amor Que eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém De novo Pode vir de mala e coia, amor Que eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém De novo Na minha casa tá sobrando espaço Guardei de mim um pedaço e reservei só pra você Na minha casa tá sobrando rede Sobra torno na parede, amor pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora A gente ria, a gente chora, a gente se diverte Nesse flerte você botando as unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de mala e coia, amor Que eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém De novo Pode vir de mala e coia, amor Que eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém De novo Pode vir de mala e coia, amor Que eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém De novo Pode vir de mala e coia, amor Que eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém De novo Pode vir de mala e coia, amor Que eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado por ninguém De novo Nos braços de uma morena Quase morreu um belo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado Um vestidinho amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja e uma viola na parede E um manguete convidando a balançar No cantinho da cama Um rádio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfoste caçador Que tentação Minha morena Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela bretinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfoste caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela bretinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Nos braços de uma morena quase morro um belo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor Um lampião aceso Um guarda-roupa escancarado Vestidinho amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja e uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama um raio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfoste caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela bretinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfoste caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela bretinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Música Me diz amor, como é que vai ficar meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho na solidão Me diz amor, como é que vai ficar meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho na solidão Só de pensar me dá um arrepio, tudo é tão vazio sem você amor Não imagino nem por um segundo viver pelo mundo sem o teu calor Quando me deito, quando me levanto, procuro no canto e você não está Não faça isso nem de brincadeira Que a saudade é traiçoeira e vai matando devagar Me diz amor, como é que vai ficar meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho na solidão Me diz amor, como é que vai ficar meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho na solidão Me diz amor, como é que vai ficar meu coração Sem teu amor, sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho na solidão Me diz amor, como é que vai ficar meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho na solidão Só de pensar me dá um arrepio, tudo é tão vazio sem você amor Não imagino nem por um segundo viver pelo mundo sem o teu calor Quando me deito, quando me levanto, procuro no canto e você não está Não faça isso nem de brincadeira Que a saudade é traiçoeira e vai matando devagar Me diz amor, como é que vai ficar meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho na solidão Me diz amor, como é que vai ficar meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho na solidão Música 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 Tá vendo aquela casa abandonada Seu moço lá na beira da estrada Sem ninguém lhe dar valor Pra mim já foi motivo de alegria Toda noite, todo dia, toda hora Tinha amor Por lá passava distante a tristeza Tudo lindo, que beleza Do jeito que Deus criou Enquanto pude cuidei direitinho Pra preservar nosso ninho E manter sempre o seu valor Mas hoje já estou velho e cansado Fui pelo tempo enganado Pra mim só restou a dor De ver a minha casa tão querida Abandonada, esquecida Sem ninguém lhe dar valor De ver a minha casa tão querida Abandonada, esquecida Sem ninguém lhe dar valor Ai, ai, ai Como é duro de esquecer Minha família toda reunida Naquela casa querida Casa velha de sapê Ai, ai, ai Como é duro de esquecer Minha família toda reunida Naquela casa querida Casa velha de sapê Tá vendo aquela casa Abandonada, seu moço Lá na beira da estrada Sem ninguém lhe dar valor Pra mim já foi motivo de alegria Toda noite, todo dia Toda hora tinha amor Por lá passava distante A tristeza, tudo lindo Que beleza Do jeito que Deus criou Enquanto pude cuidei direitinho Pra preservar nosso ninho E manter sempre o seu valor Mas hoje já estou velho e cansado Fui pelo tempo enganado Pra mim só restou a dor De ver a minha casa tão querida Abandonada, esquecida Sem ninguém lhe dar valor De ver a minha casa tão querida Abandonada, esquecida Sem ninguém lhe dar valor Ai, ai, ai Como é duro de esquecer Minha família toda reunida Naquela casa querida Casa velha de sapê Ai, ai, ai Como é duro de esquecer Minha família toda reunida Naquela casa querida Casa velha de sapê Ai, ai, ai Como é duro de esquecer Como é duro de esquecer Minha família toda reunida Minha família toda reunida Naquela casa querida Casa velha de sapê Ai, ai, ai Como é duro de esquecer Minha família toda reunida Naquela casa querida Casa velha de sapê Você entrou na minha vida Você entrou na minha vida de repente E me pegou de corpo aberto sem querer Amar de novo pra não sentir novamente O gosto amargo da saudade e do sofrer Ai, você se aproveitou dessa fraqueza Fez o seu jogo de amor e sedução Entrou no jogo e pra ganhar Virou a mesa E como prêmio conquistou meu coração O que será Que fez você chegar assim tão de mansinho Fazendo tudo pra ganhar o meu carinho Fazendo tudo pra ganhar o meu amor E encontrou Encontrou A porta aberta sem ferrolho e sem tramela E no meu peito a cicatriz com o nome dela Ai, você apostou tudo e me ganhou O que será Que fez você chegar assim tão de mansinho Fazendo tudo pra ganhar o meu carinho Fazendo tudo pra ganhar o meu amor E encontrou E encontrou A porta aberta sem ferrolho e sem tramela E no meu peito a cicatriz com o nome dela Ai, você apostou tudo e me ganhou Música Você entrou na minha vida de repente E me pegou de corpo aberto sem querer Amar de novo pra não sentir novamente O gosto amargo da saudade e do sofrer Ai, você se aproveitou dessa fraqueza Fez o seu jogo de amor e sedução Entrou no jogo e pra ganhar virou a mesa E como prêmio conquistou meu coração O que será Que fez você chegar assim tão de mansinho Fazendo tudo pra ganhar o meu carinho Fazendo tudo pra ganhar o meu amor E encontrou A porta aberta sem ferrolho e sem tramela E no meu peito a cicatriz com o nome dela Ai, você apostou tudo e me ganhou O que será O que será Que fez você chegar assim tão de mansinho Fazendo tudo pra ganhar o meu carinho Fazendo tudo pra ganhar o meu amor E encontrou E encontrou A porta aberta sem ferrolho e sem tramela E no meu peito a cicatriz com o nome dela Ai, você apostou tudo e me ganhou Música 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 Nunca mais eu vi Maria Nunca mais eu vi o amor Guardo na lembrança a cor do vestido dela Eu tô roendo, tô cheinho de saudade Meu amor, por caridade bote o rosto na janela Eu tô roendo, tô cheinho de saudade Meu amor, por caridade bote o rosto na janela Eu não aguento tanta ausência, tanta dor Parece que o amor se esqueceu de mim Bateu a porta, deu adeus e foi embora A solidão me devora, agora eu tô roendo sim Traga de volta a minha felicidade Abra um sorriso, cheiro e andava o de caminho Aceita a dança, solta, a trança Joga o laço Se tropeça no compasso Caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Que eu te abraço, eu te seguro Caia, caia, caia por cima de mim 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 Eu te abraço, eu te seguro, caia por cima de mim Nunca mais eu vi Maria, nunca mais eu vi o amor Guardo na lembrança a cor do vestido dela Eu tô roendo, tô cheinho de saudade Meu amor, por caridade, bote o rosto na janela Eu tô roendo, tô cheinho de saudade Meu amor, por caridade, bote o rosto na janela Eu não aguento tanta ausência, tanta dor Parece que o amor se esqueceu de mim Bateu a porta, deu adeus e foi embora A solidão me devora, agora eu tô roendo sim Traga de volta a minha felicidade Abra um sorriso, cheirando arroz de carmim Aceite a dança, solte a trança e jogue o laço Se tropeça no compasso, caia por cima de mim Aceite a dança, solte a trança e jogue o laço Se tropeça no compasso, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Que eu te abraço, eu te seguro, caia por cima de mim Queria lhe mandar um beijo Mas não achava um portador Pra lhe falar do meu desejo Pra lhe dizer como eu estou Me comportei como criança Que no brinquedo tropeçou Por isso estou aqui pedindo pra você Que está partindo o passarinho voador Nem que seja de passagem Entregue a minha mensagem Faz pra mim esse favor Nem que seja de passagem Entregue a minha mensagem Faz pra mim esse favor Leva no bico uma canção Que tem a mesma cor e o cheiro dela Aproveitando pergunta pra ela Meu Deus, como é que fica o nosso amor? No fundo do meu coração Não vivo sem a luz dos olhos dela Explica tudo direitinho a ela Por Deus, meu mensageiro beija-flor Queria lhe mandar um beijo Mas não achava um portador Pra lhe falar do meu desejo Pra lhe dizer como eu estou Me comportei como criança Que no brinquedo tropeçou Por isso estou aqui pedindo pra você Que está partindo o passarinho voador Nem que seja de passagem Entregue a minha mensagem Faz pra mim esse favor Nem que seja de passagem Entregue a minha mensagem Faz pra mim esse favor Leva no bico uma canção Que tem a mesma cor e o cheiro dela Aproveitando pergunta pra ela Meu Deus, como é que fica o nosso amor? Do fundo do meu coração Não vivo sem a luz dos olhos dela Explica tudo direitinho a ela Por Deus, meu mensageiro beija-flor Que tem a mesma cor e o que fica o nosso amor? A casa que vovô morou O meu pai herdou e passou pra mim Mas para arranjar amor novo Numa casa velha e é tão ruim Mas para arranjar amor novo Numa casa velha e é tão ruim Pensei em me casar com ela Mas na casa velha ela não quis não Pensei em me casar com ela Pensei em me casar com ela Mas na casa velha ela não quis não Era o que eu mais queria Por isso doía o meu coração Era o que eu mais queria Por isso doía o meu coração Troquei a minha casa velha Numa casa nova pra casar com ela Aí eu fiz um bom negócio Pois ganhei de volta o coração dela Aí eu fiz um bom negócio Pois ganhei de volta o coração dela A casa que vovô morou O meu pai herdou e passou pra mim A casa que vovô morou A casa que vovô morou O meu pai herdou e passou pra mim Mas para arranjar amor novo Numa casa velha e é tão ruim Mas para arranjar amor novo Numa casa velha e é tão ruim Pensei em me casar com ela Mas na casa velha ela não quis não Pensei em me casar com ela Mas na casa velha ela não quis não Era o que eu mais queria Por isso doía o meu coração Era o que eu mais queria Por isso doía o meu coração Troquei a minha casa velha Numa casa nova pra casar com ela Troquei a minha casa velha Numa casa nova pra casar com ela Aí eu fiz um bom negócio Pois ganhei de volta o coração dela Aí eu fiz um bom negócio Pois ganhei de volta o coração dela Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida casada pra mim é homem Pode olhar pra mim e tentar me seduzir Que eu nem tô aí Eu faço o que nem vejo Pode mandar beijo pisar meu coração Eu não dou atenção embora morra de desejo Que nem rato no queijo que bota pra roer Eu não quero querer posso me acabar de fome Nem tudo a gente come no decorrer dessa vida Mulher comprometida casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida casada pra mim é homem Gosto de mulher, não tem coisa melhor Gosto de forró, dançar agarradinho Colado, coladinho, pro suor escorrer Vem de amanhecer sempre naquele miudinho Mas eu sou direitinho, não sou paquerador Eu quero é um amor pra lhe dar meu sobrenome O desejo me consome, mas eu não lhe dou guarida Mulher comprometida casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida a gente come Mulher comprometida casada pra mim é homem Pode olhar pra mim e tentar me seduzir Eu nem tô aí, eu faço o que nem vejo Pode mandar beijo, pisar meu coração Eu não dou atenção embora morra de desejo Que nem rato no queijo que bota pra roer Eu não quero querer, posso me acabar de fome Nem tudo a gente come no decorrer dessa vida Mulher comprometida casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida casada pra mim é homem Gosto de mulher, não tem coisa melhor Gosto de forró, dançar agarradinho Colado, coladinho, pro suor escorrer E de amanhecer sempre naquele miudinho Mas eu sou direitinho, não sou paquerador Eu quero é um amor pra lhe dar meu sobrenome O desejo me consome, mas eu não lhe dou guarida Mulher comprometida casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida casada pra mim é homem Mulher comprometida casada pra mim é homem Coisa boa é namorar Coisa boa é namorar Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo inclusive nada Se a veste não, se a veste não, se a veste não A lagarta rasteja até o dia em que cria asa Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não, se a veste não, se a veste não Amanhã ela para na porta da sua casa Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa A natureza não tem pressa, segue seu compasso Inexoravelmente chega lá Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira Seja princesa ou seja lavadeira Pra ir mais alto vai ter que suar Coisa boa é namorar Se a veste não, se a veste não, se a veste não Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo inclusive nada Se a veste não, se a veste não, se a veste não Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não, amanhã ela para na porta da sua casa Se a veste não, se a veste não, se a veste não Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa, segue seu compasso Inexoravelmente chega lá Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira Seja princesa ou seja lavadeira Seja princesa ou seja lavadeira Pra ir mais alto vai ter que suar Coisa boa é namorar 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 A casa que vovô morou, o meu pai herdou e passou pra mim A casa que vovô morou, o meu pai herdou e passou pra mim Mas para arranjar amor novo numa casa velha aí é tão ruim Mas para arranjar amor novo numa casa velha aí é tão ruim Pensei em me casar com ela, mas na casa velha ela não quis não Pensei em me casar com ela, mas na casa velha ela não quis não Era o que eu mais queria, por isso doía o meu coração Era o que eu mais queria, por isso doía o meu coração Troquei a minha casa velha numa casa nova pra casar com ela Troquei a minha casa velha numa casa nova pra casar com ela Aí eu fiz um bom negócio, pois ganhei de volta o coração dela Aí eu fiz um bom negócio, pois ganhei de volta o coração dela A casa que vovô morou, o meu pai herdou e passou pra mim A casa que vovô morou, o meu pai herdou e passou pra mim Mas para arranjar amor novo numa casa velha aí é tão ruim Mas para arranjar amor novo numa casa velha aí é tão ruim Pensei em me casar com ela, mas na casa velha ela não quis não Pensei em me casar com ela, mas na casa velha ela não quis não Era o que eu mais queria, por isso doía o meu coração Era o que eu mais queria, por isso doía o meu coração Troquei a minha casa velha numa casa nova pra casar com ela Troquei a minha casa velha numa casa nova pra casar com ela Aí eu fiz um bom negócio, pois ganhei de volta o coração dela Aí eu fiz um bom negócio, pois ganhei de volta o coração dela Música Música